Calcinha preta Fala galera, Calcinha preta! Só um minutinho Eu sou fã A gente veio trabalhar hoje Só que eu acho que ela veio curtir o Sanjão Porque não tem condição não Você Bora trabalhar? Bora! Eu to esperando você terminar de curtir o momento aí Um forró desse, calcinha preta no palco Deixa eu botar meu lox A calcinha na mão Deixa eu botar meu lox Vai, meu Daniel Dial aqui, vai Essa parte Agora Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar E eu não sou e nem serei mais doido do seu coração E não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que passo Com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor nos deu Mas que nós venhamos juntos Tentando pegar nos nossos jardins Onde eu te digo Nem desisto Vocês sabem muito bem Que eu sou capaz de atender O mundo de girar 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 Já já tem calcinha preta Eu vim até vestido de Daniel Dial Entendeu? Olha meu lugar Aqui tá uma coisa mais vaqueira Mais pra cima É Daniel Dial Isso é de andar de bicicleta Entendeu? Já já vai tocar Xandavião E depois Natanzinho Entendeu? Será que vai ter que aparecer essa noite? Vai muito Agora eu tô esperando sabe o que? Ski de guidi Xandavião Meus amigos que também é um sucesso Tem que estar presente aqui em Patos E falando em calcinha preta Deixa eu mostrar pra você que eu sou fã Meu amor Tu trouxe a calcinha meu amor Essa é a minha minha filha Que eu não sou beijo de nada Meu Deus do céu Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha eu vou Agora tu vai usar isso depois? Depois eu vou usar? Sim? Isso aqui vai ficar lembrança Meu amor Após faz o seguinte Já que você é fã de calcinha preta mesmo Se você for fã Canta aí o trava língua Sem travar a sua língua O trava língua nordestino? O trava língua nordestino Inventado pela calcinha preta Agora Só um minuto Vou contar até três Um Dois Três Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais Dona do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio Que faço com quem fico Que eu posso até me matar Tá bom, agora a gente tá esperando Pelo show Tá bom não, amor? Agora é o show de calcinha preta Vamos conferir? Vamos perguntar ao povo? Bora! Bora, bora! Pare de dizer que não me ama Que não vai ficar Que eu não sou e nem serei mais Dona do seu coração Porque eu falo Que falo com quem fico Que eu posso até me matar Ela sabe, meu amor Tá aprovada No maior trava-língua do nordeste E agora vamos concluir as nossas pesquisas, viu? Tá fã de calcinha preta? Com certeza Tá esperando só eles Ou vai ficar até o final? Não, tô esperando só eles E tem fã Trouxe a calcinha? Não trouxe a calcinha? Música Você vê que o São João de Pátio É o melhor São João do Brasil Vem até paulista pra cá Não tô acreditando não Fiquei sabendo que essa galera aqui Vem lá de São Paulo Vamos perguntar a eles o que eles estão achando Bora lá Vem só pra curtir o São João de Pátio Exato, eu curti um pouco Eita, aí gosta do São João do Nordeste, né mulher? Não, eu sou daqui Só que eu sou daqui Tu é daqui Bora lá e vem só na época boa, né? Aí é inteligente, viu meus amores Vem só na época boa Não, mulher Eu moro aqui, mas morava lá Vem só acompanhando É Eu gosto do coração Essa é fã Calcinha preta É porque você não viu essa daqui, Cacá, ó Como é que tá aqui, ó Vem lá de São Paulo só pra curtir calcinha preta, foi? Com certeza Eu ia deixar de perder um show desse Aqui em Pátio, na Paraíba Passou quantos dias pra vir pra cá? Ah, vocês são todos Eu tô aqui com a Ressa Cadávula Que eu tava lá em Ivete Em Campina Grande E a animação tá gerando aí? Tá gerando aqui com todo mundo aqui Canta um trechinho da música aí É, Ivete Calcinha preta Moleque, calcinha preta tá fazendo sucesso aqui até paulista Tá vindo pra cidade de Pátio curtir o melhor São João do Brasil, meu amor, só Mostra a dançarina aí, Cacá Mostra essa dançarina Agora essa animação aí, meu amigo Não tem outro que tenha, viu? Eu vou É da calcinha É, um dentre, que alcinha eu vou Eu vou Eu vou Cinho preta Eu vou Eu vou Cacinha preta eu vou Tinha preta eu vou Eu vou Tinha preta É dessa calcinha Bora galera, calcinha preta! É show! Tá gostando da banda? Tô! Tá curtindo o momento? Dança aí pra gente ver como você tava dançando. Só tá faltando a morena. Só tá faltando a morena. Só a morena mesmo. Tem alguma morena aí, alguma galega, uma ruiva pra vir dançar com esse rapaz aqui, calcinha preta? Só pra ele não dançar sozinho? Quem não? Você é casado ou solteiro? Solteiro. É solteiro, tá na pista? Vai paquerar muito hoje ou vai curtir mais o show? Tem. Vai também? Tá bebendo o que aí? Vodka! Vodka? Já tá mês onze, é? Não. Começou agora? Comecei agora. Só tá meio melado. Tá de boa. Ei, quem foi que escreveu isso aqui? Eu. Foi você? Meu filho não passou nas aulas de português não, foi? Fez até o quarto científico. Ah, o quarto científico. Meu filho fez o Eja, não foi? Foi. Fez o Eja? O Eja. Mostra aí pra nós ver. Vede picolé. É de Dona Vede, é? É porque aqui é inglês, pai. É inglês, né? É. Ei, Cacá, gosta aqui? Esse chapéu é pra tu não se perder, é? É o ponto de referência. Pra tua mulher te achar? Tem um milí, mas guti guti. Tem mulher não? Nunca na galáquia. Ah, tá solteiro? Bem delícia. Ai, que delícia. Ah, rapaz. Vem o quê? Bem delicinha. O que é que tem dentro desse caldeiro aí? Suco. Suco de quê? Leite. Leitinho. Ah, você não é de patos não, é? Fala xian. Bem delicinha. Ah, bem delicinha. Ei, mas eu gostei desse chapéu, viu? Aqui é de luxo. É diferente? Aqui é tudo diferente. Você vem curtir qual banda nesse São João? Como é? Vem curtir qual banda nesse São João? Todas. Todas. Mas qual é do seu coração? Que bate mais forte. Aviões é bom. Chante, chante. Canta uma parinha aí. Como é? Canta uma parinha aí. Não, agora? Ah, pode fazer só assim, ó. As que dig dig do, as que dig dig cho. Ei. Ele é bem delicinha, viu? É bem delicinha. Gostoso demais. Olha o físico dele. Olha o físico. Olha a bota. A calcinha rochadinha. Bem guti guti. Vem. Só aqui, pai, ó. Deu uma chance ao nosso amor. Como é? Deu uma chance ao nosso amor. Deus me livre. Tu não é bem delicinho? De licinho para as guti guti, para as guti guti. É? É. Deu uma golada aí para nós ver. Deu uma golada no caldeirão da bruxa do 71. Caldeirão guti guti esse aqui. 15 anos de tradição. 15 anos? Vai para dar uma golada aí. Eu desde 2012. É. Bem gostinho. Bem delicinha. Bem delicinha. Estou aqui com o Valdemir, fotógrafo e Fábio. Ele falou que veio lá diretamente do Rio de Janeiro. Só para curtir o show de Calcinha Preta foi? Calcinha Preta. Fanzaço. Calcinha Preta e fã de Patos. Você é fã de quem? Patos. Calcinha Preta e fã de Patos também. Ah, rapaz. Onde é o melhor São João que tem? Patos, Paraíba. Ah, rapaz. No caso você vem curtir o melhor São João todo ano. Aqui. Patos. Ah, rapaz. Tem que ser assim. Tem que ser turista pé quente. Vim curtir o São João de Patos que é o melhor do Brasil. Saiu lá do Rio de Janeiro para vir curtir o melhor São João de Patos no mundo. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Eu tava precisando de alguém assim Eu vou apresentar um pra gente assim E esse amor exista Vamos ao seu favor, a gente leva pra mim Apenas a sua boca viajar o céu Beijando a sua boca, tem que salvar o céu O seu suído que eu sinto Nós nos preparamos pra fazer esse show Pensando na galera que vem assistir Pensando em quem está em casa Pensando em vocês da mídia Foi um trabalho feito com muito carinho Direcionado realmente pro público Então eu não esperava menos de Patos não Já que a gente tava com muita saudade Eu creio que essa saudade ela é recíproca Então tá tudo certo E com muito carinho, obrigado a esse público maravilhoso Cantou até o fim junto com a gente E a gente tá muito honrado de estar voltando a esse grande templo sagrado Que é o São João de Patos Um dos maiores do Brasil E a gente fica muito honrado E mais uma vez lembrar Deixar o nosso compromisso aqui com todos vocês que estão nos assistindo agora Que toda renda, todo o cachê do Calcinha Preta do show de hoje vai ser revertido em cestas básicas Para as famílias carentes aqui de Patos E a gente vai estar, depois que a gente fizer a compra, escolher as instituições A gente vai estar filmando, mostrando nas nossas redes sociais Tudo isso pra vocês foi feito com muito carinho, com muito amor Patos merece Verdade, estamos muito felizes Cantamos os grandes sucessos do Calcinha Cantamos um pouco, mostramos um pouco do nosso projeto Que é o Projeto Atemporal Gravamos no último DVD agora em dezembro E estamos lançando, cantamos grandes canções aqui Fizemos um grande show O público curtiu do começo ao fim Preparamos esse show assim, do começo ao fim Para o público de Patos As pessoas que vieram curtir, dançar, cantar, se apaixonar E desde as 10 horas da noite, 22 horas A casa estava lotada, a cidade estava lotada Esperando o nosso show Estamos aqui com essa figura ilustre Meu amor, é você ou é eu? Vai, explica aí Vocês vão arengar Estamos aqui no São João de Pato São João melhor da Paraíba Agradecer ao deputado Hugo Motto Prefeito de Nabôco Vanderlei Muito bom estar aqui em Pato mais uma vez Parabéns à organização Parabéns a todos Melhor São João da Paraíba Tá vendo aí? A gente precisou nem perguntar Tá vendo como ele é desenrolado? Ei, a sensação de estar aqui no melhor São João do Brasil é maravilhosa, não é não? É bom demais estar aqui em Pato mais uma vez Esse calor do sertão paraibano Esse calor do sertanejo é muito bom E que eu venha várias vezes, se Deus quiser Parabéns Nabô, parabéns Hugo Tamo junto Vem amanhã também Amanhã eu tô aqui Só aqui amanhã Vai vir todo dia Não, hoje e amanhã Tamo aqui Hoje e amanhã Opa Capina Grande e Bananeira Vamos embora Vida de deputado é corrida, né? Você tem que ter um Ó Hugo tá ali atrás A gente veio fazer entrevista com o deputado aqui Murilo, entendeu? Porque ele tava aqui de lado Só conversando, só ocupando Aí eles vão fazer entrevista? Tamo aqui Tamo aqui hoje Enquanto o Hugo tá ocupado Vocês me entrevistaram Mas tá tudo bem Com certeza Isso é jogo em partes Melhor na Paraíba Um abraço Tem que eu encontrar você Lá em partes Porque você já andou esse terreiro do forró todo Eu tava lá Você já andou esse terreiro do forró todo? Já andei lá atrás Aqui na frente Tá perfeito Tá linda Tá linda Tá linda Eu senti um empurro e empurro Não tem graça não Presta Bota acabar a festa Bota acabar a festa Tem que ter um empurro e empurro Um dançado, agarradinho É o melhor Eu quero que o senhor faça duas coisas Aqui, ó Vai O passinho do chão E o que ele faz ali Burugudugudu Esquidigidigitou Como é? Esquidigidigitou Esquidigidigitou Burugudugudu Esquidigidigitou Muita festa Muito forró Pra todo mundo No melhor São João do Brasil Que é o São João de Patos Vem se embora pro São João da gente Se até o deputado tá curtindo aqui, ó Tu tem que vir curtir também, meu patrão Vem embora, vai cá É Atenção, me lembro para o camarote! Diga lá, diga lá! É o que, é o que? Diga lá! Como é teu nome? O quê? Como é teu nome? Segue lá! Por que tu fala assim? Hã? Por que tu fala assim? Por que eu também? Eu vou para a gaiola! Vem cá de gaiola! Olha só o status aqui! Eu vou para a gaiola! Filho, isso é o meu amor! Por que tu tá sem camisa, hein? Tô com calor, pô! Ah, tá com calor, né? Bateu calor, patos, tá ligado? Aí o cabra tem que tirar logo, é para mostrar tatuagem, que foi do cara! Passei coxa, né? Exatamente! Tu tá tão quietinho aí, macho? O que foi? De boa, tô de boa! Tá curtindo o show não, é? Tô, tô! Por que tá quietinho? Tu tá só aqui, ó! Sossegado, sossegado! Sossegado! Na manha, de boa, tranquilo! Não pegou nenhuma! Não pegou nenhuma! Pegou não! E tu já pegou quantas? Eu prometo nada! Eu só vou lá e entrego tudo! É! Então sempre foi assim, empados, a energia foi surreal! Eu tenho vários amigos aqui! Ano passado eu estive aqui também, tive uma honra! E aí, quando acaba o show ali, a gente vai pro meio do mundo, vai pro afro, eu tô junto com a galera! Hoje já foi um resenho muito grande, porque o hotel que eu tava, eu peguei o quarto que tava na frente da entrada, que a galera tava entrando, e eu fiquei resenhando com o povo, gritando! Então isso é muito legal! E é o que mais tá no show do Natanzinho, além do nosso sucesso, é essa interação com o público, é estar junto com a galera, e toda vez que eu subo naquele palco ali, eu dou o meu melhor, eu sempre canto todas as nossas músicas, hoje eu vou cantar todas as nossas músicas, hoje eu tenho uma homenagem a Luiz Gonzaga, hoje nós vamos cantar forró, nós canta tudo, de tudo! E eu com certeza vou brincar com a galera, se tiver gente ali que já foi corno, eu vou brincar, vou botar bebida na boca da galera, e depois, com certeza, hoje eu vou, acho que eu vou tomar umas de leve, eu vou pro afro em algum lugar aí! Então sempre que eu tô aqui em paz, essa é a emoção, eu gosto de curtir a galera, a cidade, e eu me entrego literalmente! Sempre com o estilo do Natanzinho! O estilo do Natanzinho é diferente! Vitor, e não é Cacá e Pedrinho não? Não é Vitor, já me confundiram, muitas vezes, hoje a gente tá me confundindo, vai a gente saiu na rua, como é uma pegadinha aqui, só na drovinha do joelho, tchau, tchau! Estamos aqui com os apresentadores do Full Life Cast, entendeu? O podcast mais estourado da cidade, da Paraíba, do Nordeste, do Sertão, do Brasil todinho, chega-se a rupina! Chega menino, dá o dinheiro aqui aí, chega! Tira aqui do bolso, tá aqui, depois a gente paga no final, paga no final! Mas deixa eu falar pra vocês, qual a sensação aí de vocês estarem mais um São João de Patos, curtindo aí, falando com a galera, esse novo projeto aí do podcast? Rapaz, é uma sensação que eu não sei dizer, a gente tava sem nem saber, a gente não sabia nem se ia votar o podcast, quando a gente votou, graças a Deus, tudo tá dando certo, e tamo aqui, fomos convidados pra estar aqui gravando como imprensa, agora a gente saiu gravando com o Natanzinho, meu amigo! É um passo de cada vez, né? É, eu saí de 2003, meu desfito, que passo bom foi esse, graças a Deus, mas tá tudo bom, graças a Deus! Agora deixa eu dizer, a gente tá fazendo uma pesquisa pra ver quem sabe cantar o maior trava-língua do Nordeste, que é de calcinha preta, sabe qual é? Qual é a música disso aí? Eu sei tudo, eu sei tudo! Vale! Vocês sabem de todinha? Eu comecei 30 anos com o Zé, você é claro! Sabe todinha, né? Mas calcinha preta, eu comecei com essa coisa! Depois vamos fazer o seguinte, vamos dar o solinho, 1, 2, 3, vamos dar o solinho e passa pra ele! 1, 2, 3... Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar, que eu não serei, não sou mais dono do seu coração, que não... Vocês! É! Me mudar! Não é mudar não, macho, é matar! Mas eu não gosto de me matar não, é só me mudar! É melhor mudar! É melhor mudar do que matar, né? É! Ele aceitou! Falta fogo, falta fogo! É porque eu tô com o meu diafragma... Agora deixa eu falar... Isso é Cacá, aquele Cacá e Pedrinho? É? É! Não era nós, não é ele! É Cacá e Pedrinho! Ah não, Cacá são vocês! É Cacá e Pedrinho! Só que é depois da fome! Deixa eu dizer a vocês, manda um recado pra quem ficou em casa nessa primeira noite! Rapaz, você que ficou em casa perdeu o melhor São João do mundo! Não tem Campinas, não tem Caruaru, é Patos! Você perdeu uma festa dessa, meu amigo! Mas não tem nada não, ano que vem pode vir de novo! Não, perdeu só por hoje, tem amanhã! Amanhã tem o resto da semana todo! Quem perdeu hoje, vem o resto da semana ou não? E aí? Vamos ficando por aqui! Mas deixa eu dizer... Mais um episódio... Eu quero encerrar! Você vai... Eu ia falar de Zé Vaqueira, irmão! Vocês, hein! O Davido, eles brigam! Zé Vaqueira ou Calcinha Preta? Briga não! Zé Vaqueira ou Calcinha Preta? Zé... Zé Vaqueira! Zé Vaqueira, né? Respondeu com tanta convicção! Encerra o programa aí, em 15 segundos, vá! Tchau, pessoal! Esse é mais um Só o João pelo Sertão! Daqui um beijo dos gordos! Pensei que ele vim se beijar! Ah, pode se beijar! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!